A condutora do carro não viu que no mesmo sentido estaria um motociclista e ao fazer a conversão para a esquerda acabou atingindo a moto. De acordo com uma testemunha, o motociclista ainda tentou desviar, mas acabou sendo atingido e sofreu várias escoriações. A condutora do carro é do município de Santa Luzia do Oeste. Condutor da motocicleta e a motorista seguiam no mesmo sentido. E ao fazer a conversão para retorno sentido ao centro da cidade, acabou acontecendo a colisão. A motocicleta ficou presa debaixo do carro. O condutor sofreu algumas escoriações e foi encaminhado para o hospital municipal. O acidente foi no bairro Cidade Alta. A PM e Perícia estiveram no local e fizeram o registro de mais um acidente de trânsito envolvendo motocicleta.